Quem é que nunca buscou no céu os desenhos formados pelas estrelas? Ou conhece bem as características de cada signo? Eu conheço um monte de gente que não sai de casa antes de ler o horóscopo. Nós vamos entender melhor essa história do zodíaco, com a ajuda desse bonitão, que escolheu trilhar o caminho das estrelas. Ele é o astrólogo mais famoso do nosso país, Oscar Quiroga. Boa noite, querido. Boa noite, muito obrigado. E grande filósofo também, tem que levar por esse lado. Estou tentando, estou tentando, isso é algo que a gente vai fazendo todo dia. Quiroga, eu li outro dia que parece que o horóscopo que nós conhecemos hoje teve sua origem no século V antes de Cristo. É verdade essa história? Então, é uma história um pouco obscura isso aí, porque a astrologia, ela começa no mesmo momento em que começam a ser feitos os calendários. que é uma tentativa há 15 mil anos atrás, mais ou menos. O quê? Isso. Então, olha, ouve só. 15 mil anos atrás, a Europa estava sob gelo. Os povos eram nômades e começaram a perceber uma sincronia entre posição das estrelas e climas. Então, isso ajudou a que se formassem as primeiras civilizações e as primeiras cidades. Depois da época do gelo. Depois da época do gelo, exatamente. E os calendários que eles começaram a construir eram edifícios, para a gente são folhinhas com mulheres fantásticas. Os calendários para eles eram edifícios, Stonehenge, as cavernas de Lascaux, onde tinha buraquinhos, onde em determinadas épocas do ano a estrela aparecia aí. Então, aí começou a sincronia entre o céu e a terra e permitiu que os povos se assentassem. Até lá, a astrologia não se chamava astrologia. Misturava e sintetizava a medicina, a magia, a filosofia, estava tudo junto. No século V a.C., quando começou a se chamar de astrologia, esse conhecimento já estava decadente. Ele foi absorvido por uma seita de pilantras que estavam querendo pegar o poder dos impérios. Então, como eles sabiam qual era a data dos eclipses e ninguém mais sabia, eles enganavam o povo e diziam, nós vamos fazer com que o sol se oculte se vocês não nos obedecem. E com pompa e circunstância, eles enganavam o povo e começaram a exercer o poder. Então, daí é que a astrologia passa a ter uma fama, digamos assim, de duvidosa reputação. Mas, Quiroga, para cada povo, para cada civilização, uma constelação, determinados astros tinham um significado diferente uns dos outros. Era assim mesmo ou não? Não, é que o céu, por ser desconhecido, ele funciona como uma tela de projeção. Então, você consegue projetar o que você quiser. Mas, até o Vaticano, lá perto da Idade Média, eles tentaram mudar os doze signos para os doze apóstolos. Todos os povos... E como é que foram descobertos esses doze signos? Ninguém sabe. Ninguém tem certeza de como isto foi feito. Então, isto, como na origem de todas as religiões, tem algo de revelação, de inspiração, de um conhecimento que você não precisa estudar, mas que em determinado momento toma conta de você e faz todo o sentido. E claro que faz sentido porque permanece até hoje vivo. Olha, eu não sei quais são as características que... Eu tento saber que cada signo tem como definição, mas como é que as características de cada signo se definem, na sua visão? Olha, isso é muito interessante, né? Porque a consistência do zodíaco, ela reside em que ele conta uma história de evolução da consciência, tá? A partir do momento em que a gente nasce e começa a tomar consciência do instrumento que está a nossa disposição, do desejo que nos leva a querer experimentar a vida, Então, aí você ingressa na roda zodiacal, né? E parte para a ação no signo de área, se passa signo por signo, por um processo de se apropriar das experiências, de tirar o aprendizado de cada experiência, de imaginar novas, de se identificar. Cada signo, ele vai contando um estágio de consciência, do momento em que você é completamente impulsivo, inconsequente e quer só cair de boca na vida, né? Até o último signo em que você, na melhor das hipóteses, né? Você já se tornou mais sábio e mais econômico nas suas atitudes. Olha, nós temos uma ilustração com vários signos e eu queria que você falasse de cada um. Roda aí, Tatá. Ah, isso. Exatamente. Como é o primeiro signo, a única coisa que interessa nesta região do zodíaco é você cair de boca nas experiências, né? De uma forma completamente transparente e inconsequente. Agora, depois quando chegamos no signo oposto, que é o signo de Libra, que o complementa, é quando você equilibra essa inconsequência em saber que existem outras pessoas que podem ser afetadas positiva ou negativamente com as suas ações. E é isso mesmo? É isso mesmo. No signo de Touro, uma vez que você caiu na experiência, você se apropria das experiências, elas são tuas, então elas são o teu patrimônio. Prático, responsável e possessivo. Exatamente. Você toma posse das tuas experiências. No signo de Gêmeos começa a abstração. Então você dá nome às experiências. Por isso você não precisa mais estar presente nas experiências, mas você, ao lhes dar nome, você experimenta elas, mesmo que não seja fisicamente. Esse é um grande signo. É o teu, né? Aliás, feliz aniversário. Obrigado, querido. Você está na tua época. Criativo. Isso. Leal. Pessimista, não sei, né? Mão-humorado pode ser. Mão-humorado, mas eu acho que eu sou um pouquinho pessimista. Acho. Não, mas sabe o que acontece? Você é pessimista como expressão do espírito do tempo atual. Porque no signo de câncer, a consciência, ela recebe a imaginação de tudo o que está acontecendo no mundo. Então, como o mundo não está numa boa época, entende? Aí você não tem muito... Eu não queria ser otimista em relação ao que acontece, mas está difícil. Mas não estamos bem na época. Olha, porque, para mim, Murphy era otimista. Nessa época. Nessa época, sim. Leal, sim. Eu acho que sim. Então, aí, em Leão, você já atinge um novo estágio. Então, você já não é mais cair de boca nessa experiência. Você já é o dono do universo. E você se identifica com o poder de você ser a experiência mais importante. Eu vejo que os dois primeiros adjetivos são, de fato, positivos. E o último é sempre... É, quem foi que fez a pauta? É uma pessoa otimista. Não é, com certeza. Por um está fazendo. Então, no signo de Virgem, é que a gente encontra todas as potencialidades das experiências. Por isso que o signo de Virgem, ele não é um resultado em si mesmo. Ele é muitas possibilidades. Então, todas as pessoas de Virgem não são necessariamente fiéis nem tímidas, mas são muito perceptivas de tudo o que acontece. O outro? O signo de Libra. Então, aí chegamos à metade do Zodíaco, né? Que é o que, com o próprio signo e ícone diz, né? O que tem que trabalhar para, mais ou menos, harmonizar a impulsividade das experiências e as consequências que as experiências provocam. Bom, aqui é a região da consciência, onde a gente é autorizado a chutar o balde e mandar tudo ao inferno. Porque já começa a cansar esse assunto de repetir as experiências. E sempre um pouco de dor, um pouco de alegria, né? E sempre estar oscilando entre essas e as outras. Não considero que os escorpiões sejam muito versáteis, não. Porque eles são muito bem focados e passionais. É, passionais, sim. Isso, sim. Bom, no signo de Sagittário tem um novo estágio, então, da consciência, onde se abrem milhares de possibilidades novas. E, ao mesmo tempo, você tem de administrar todos os pensamentos que um dia você lançou no futuro. E que você encontra no aqui e agora, como coisas que você tem de administrar. Então, é um signo que precisa administrar uma complexidade muito grande em si mesmo. São pessoas complicadas, né? Basicamente é isso que eu estou te dizendo. Esse é o signo de oposição ao meu. Isso. Então, na oposição, onde você imagina como é a realidade... Mas é pessimista também. Viu? A cabra que chega no topo da montanha, ela contempla tudo que de bom e de ruim ela conseguiu fazer na existência. E aí é que ela tem de tomar decisões muito importantes. Porque o signo seguinte, que é o aquário, é o que representa a melhor humanidade possível. A que está mais próxima do que é divino. Não passaram aí antes? Agora sim. No aquário. É original e independente. Temperamento. Este signo de aquário, que é o oposto ao leão, onde nós somos indivíduos. Aqui onde nós descobrimos que como indivíduos valemos muito mais colaborando mutuamente entre nós do que competindo entre nós. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem que chegar lá. E para chegar lá, você tem de ter esgotado todas as outras experiências. Verdade. Bom, como o signo de peixes é o último signo do zodíaco, já estão meio cansados os piscianos e tudo. Então, a maior característica dos piscianos é ser blase com absolutamente tudo. Porque já nada mais importa muito, nada mais tem muito valor, só tem valor você fazer o que te dá na telha. Isso. Ponto. Quando rebaixaram Plutão, aí veio o tal do signo do serpentário. Que história é essa aí? Porque tem sempre signos com bichos, com animais. Agora, serpentário, que história é essa? Não, primeiro, a questão do Plutão, veja, a gente sabe que tamanho não é documento. Claro que não. Então, não é porque... Não mudou nada, né? Não, absolutamente. E muito menos com Plutão. Plutão é um signo que focaliza um poder sobrenatural. Então, que se chame de planetoide, que se chame de planeta, isso não interessa. Não é absolutamente nada. Ele é um ponto focal de uma potência cosmogônica muito importante. Independentemente de que seja rebaixado, elevado, isso aí não faz a menor diferença. A questão do serpentário, em primeiro lugar, constelações e signos são duas coisas diferentes. Como horóscopo é uma coisa e astrologia é outra. Outra assim, não, porque as constelações são grupos de estrelas, né? E que têm tamanhos variáveis, se entrelaçam entre si. E no zodíaco, as doze constelações, elas estão paralelas aos signos do zodíaco. A constelação do serpentário, ela é vertical ao zodíaco. Por isso, ela nunca fez parte dos doze signos do zodíaco. E também a questão dessa diferença entre signo e constelação, é que os signos são regiões virtuais do sistema solar. Sabe qual é o que é o zodíaco? O zodíaco é o plano onde se movimentam os planetas do sistema solar. Este é o zodíaco, né? Então, é uma fatia do universo formada pela movimentação dos planetas ao redor do Sol e que tem como referência as constelações. Mas não são as constelações. Correto. Oscar Quiroga, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E olha, eu vou até aconselhar você o seguinte, eu leio esse menino todo dia no Estadão. E eu chamei ele de filósofo contemporâneo, quando ele se apresentou aqui, porque ele fala de tudo, menos de horóscopo. Ele te dá uma lição de vida através do seu signo, todo dia no jornal. E aquilo eu acho muito legal. Bacana. Obrigado, querido. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.